Música Vice-Presidente do Conselho Combatente e Libertação Nacional, Maritura Isatô, declaração nê, rodear os informações níveis do Conselho Combatente e Libertação Nacional, Fossai Ona e a Quinta Lorongruanur, Sinhito Fulang Nekatak, Conselho Combatente e Libertação Nacional, se resolve a pensão para esse funcionário portuguesira. Turma, Ritura Isatô, uma que é a competência para resolver a pensão para esse funcionário portuguesira. Maritura Isatô, declaração nê e edifício CCLN, como rodilhe sexta nê. Bapubli Kukatak, assunto nebê, Rusei Lorkraig, Lorong, 27 de outubro de 2022, Rau Fossai Liu Rusi Audencia, Roussua Excelência Presidente da República, Conabá. Fossai, Conabá, assunto, pensão, ex-funcionários portugueses, Sira, Sira Minha, Tambá, Tamamos e a Conversa, Laran, Maibê, Laos, CCLN, Maca, Trata, Assunto, Refere. Tambá, assunto, idê, né, Ami Russo, fale desculpa, bá público. E a parte selo, coordenador município dele, bá ex-funcionário portuguesa, informa, Sira Minha, parte, entrega ona documento ex-funcionário portugues, bá presidência pública, Rodebuka Solução. E como é que a ex-funcionário portuguesa este, o estado importante é sempre que o Estado da República, a turnê, a sua cidade de presidência da República, pelo bucassol e saúl ida, para a gente, todo o benefício, carico, bele e a momento do balo, agora a gente é uma barra com quem ela, e a gente é uma reina, e a gente é uma mensagem, idade avançada, e até agora a barra com a entrega, a gente é um momento do balo, a gente não pode levar a Caixa Geral de Aposição de Portugal-Lisboa, processos até agora pendentes, nem governo português, agora, se dá o que a gente considera. Agora, Caixa Geral de Aposição de Portugal-Lisboa, não é nessa instituição implementadora, não é que o governo português, a gente for regularização, ou diploma, para a Caixa Geral de Aposição de Portugal-Lisboa, executar, ainda não é muito legal. E a quinta semana, estrutura Conselho Combatente e Libertação Nacional, Rassouro Malho, o Presidente da República, José Ramos Horta, o de relata quando a cerimônia com decoração para o veterano Cira e a Loura Grã-Nul, Rassin Gualo, fullo novembro, nem. Total, ex-funcionário português, a muito crime ida, ato sualo, mas exige o governo no estado do Timor-Leste, ato qualia, o estado português, ato resolve, se nem pensão, a nessa ex-funcionário, neve serviço e ocupação português, nem. Abraão Meral, Zem dos Santos, Jemen.